Recentemente eu comentei num vídeo aqui desse canal, muito por cima a respeito do movimento G12. E eu disse, naquele vídeo então, que G12 destruía igrejas e comunidades locais. E que aquilo era algo a ser observado como algo perigoso. E algumas pessoas comentaram o vídeo e perguntaram, Vitor, por quê? Então, desde aquela época, já faz um tempinho razoável, eu fiquei pensando, Poxa vida, G12 é um assunto assim, tão batido, já foi tratado tantas vezes. Por tanta gente boa e muito melhor do que eu, precisa falar desse assunto de novo? E a minha conclusão é que sim, é que precisa. E eu digo, tem gente que trata melhor disso do que eu. Talvez você já esteja super habituado com o tema e só esteja aqui por curiosidade. Então, essa é a minha percepção a respeito de G12 e igreja, bíblia, enfim, como que a gente lida com esse negócio. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário. Tudo isso é muito útil para esse canal e especialmente útil para você que gosta de bíblia e de teologia. E assim o YouTube identifica esse teu gosto e comece a indicar vídeos desse canal e de outros canais tratando desse tema para você. E para você que acompanha as minhas indicações de livros, quer saber o que eu penso a respeito de seminário, qual seminário que o Victor indica, quer saber como eu fiz para estudar fora do Brasil, cara, tem um produto novo que eu vou colocar no ar em breve. Você tem que ficar ligado. Então fica ligado nos vídeos aqui do canal que logo mais vai aparecer um negócio novo para você, que é assim, a coisa mais legal que eu produzi de teologia recentemente é esse treco que eu vou colocar no ar. Então, você fica bem ligado aqui no canal, é mais um motivo para você se inscrever. Você que acompanha a gente faz tempo, que gosta das minhas indicações, seja de literatura, tudo aquilo que eu indico, vai estar tudo num lugar compiladinho, bonitinho para você. Então, fica ligado porque eu tenho certeza que você vai gostar disso, tá? Não está inscrito ainda no canal, você vai perder. Então, se inscreva, ative as notificações, tudo isso, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos falar de G12, G12, o senhor Castelhanos. É, não lembro qual que era o primeiro nome dele, acho que é César, né? César Castelhanos, não é o Roberto Gomes Bolanhos, é o Castelhanos. É, esses nomes espanhóis, eu não sou do espanhol, não sei falar espanhol direito, meu negócio é o inglês, um pouquinho de grego e hebraico, talvez. Enfim, mas é, César Castelhanos, ele começa com esse negócio de G12 e eu não estou aqui afirmando que toda igreja G12 vai acabar, eu não estou dizendo que todo mundo que aplica G12, a igreja, vira uma confusão, mas eu estou dizendo que isso acontece com uma frequência assustadora, é grande a frequência G12, MDA, M12, provocam sempre os mesmos problemas e as pessoas que muitas vezes vêm machucadas desses ministérios costumam vir sempre com a mesma carga de feridas, cara, com a mesma carga de machucados que foram produzidos naqueles lugares. E, em parte, é porque o modelo é projetado de uma maneira ruim e eu vou elencar aqui os motivos pelos quais G12 é perigoso, os motivos pelos quais G12, MDA e M12 provocam machucados e feridas. Cara, se a tua experiência é uma experiência positiva, eu não estou falando da tua experiência, estou falando da experiência das outras pessoas, tá bom? Ah, Vitor, você está generalizando e tudo mais. Não, não estou falando do que você está vivendo na tua igreja, eu estou falando do que muitas pessoas, um grande número de pessoas viveu e um grande número de pessoas machucadas, tá? Bom, o que é G12? Vamos começar por aí. O Castelanhos, ele é mais um desses caras que trabalha na onda da década de 80 e da década de 90 do crescimento de igrejas. Fica o meu alerta sobre onda de crescimento de igrejas, nas pesquisas pelo crescimento de igreja, num vídeo que eu fiz recentemente sobre mitos, lendas sobre mega igrejas. Vale a pena dar uma olhada ali, esses dois vídeos aqui se complementam, inclusive. E ele entende que para a igreja crescer, a melhor estratégia seria formando pequenos grupos ou células com 12 pessoas. Isso não significa que toda igreja que tenha células seja G12 ou M12 ou MDA. Existem muitas igrejas que têm células e que nada tem a ver com o crescimento da igreja. Mas G12, M12 e MDA, as células são estratégias de crescimento da igreja. Ao passo que igrejas com pequenos grupos, como é o caso da igreja que eu frequento, por exemplo, que eu lidero, que eu ajudo a liderar, eu sou auxiliar lá, igreja que eu trabalho, que eu sirvo. Se você quiser falar assim melhor, é a igreja que eu sirvo. A comunidade da Vila tem pequenos grupos. O pequeno grupo não tem como objetivo crescer e multiplicar outros pequenos grupos, tá? O pequeno grupo tem como objetivo uma conversa a respeito de como aplicar o sermão do domingo. E nessa conversa, um crescimento de relacionamento entre as pessoas, uma maior intimidade entre as pessoas e uma maior capacidade de aplicação na prática daquilo que se ensina num âmbito um tanto mais abstrato durante o sermão, durante uma homilia no domingo. É outro propósito. Pequeno grupo. Isso é pequeno grupo. Outros pequenos grupos ou células vão ter um foco exclusivo em estudo bíblico. Vamos fazer um estudo bíblico. Isso é pequeno grupo, isso é célula. Não é G12. Outros pequenos grupos, outras células vão ter um foco exclusivo no relacionamento. Isso é pequeno grupo, isso é célula. Não é G12. G12 tem que ser célula que se multiplica, que faz mitose ou meiose, sei lá eu, tá? Depende aí do número de cromossomos que fica na célula subsequente. Ai, meu pai do céu. Mas a célula precisa se multiplicar porque é a estratégia de crescimento da igreja. Além disso, o Castelhanos, que aqui no Brasil ele é mais representado pelo... Nessa vibe meio chapolim que eu tô, né? Dependido pelo René Chihuahua. Não, não. René Chihuahua, não. René Casabranca. Não, não, não. René Labrador. Não, René Terra Nova. Quem sabe, sabe o meme que eu fiz aqui, tá? Mas enfim... René o que mesmo? Terra Nova, sim. O G12 nesses moldes do Castelhanos e aqui, além dele ter vistas a multiplicação celular, ele segue o modelo de Jesus. Como assim segue o modelo de Jesus? Foi por isso que é G12. Jesus tinha 12 discípulos, então a partir de uma visão, alguns dizem sobrenatural, o modelo que é dado a esses líderes é o modelo de replicação daquilo que Jesus fez e é por isso que a igreja vai crescer sempre com grupos de 12, como foi o grupo de Jesus. Sejam imitadores de Jesus, então façam grupos de 12. A pergunta que eu faço é, nesse grupo de 12 vocês vão escolher de propósito um traidor também? Essa é uma pergunta a se fazer, né? Tem que ser o modelo de Jesus e tal. Se tem que ser o modelo de Jesus, tem que escolher um traidor, certo? Tem que escolher também... Vamos fazer um grupo, então? Tem que ser um grupo com pescadores. Se não tiver pescador no teu grupo de 12, não funciona. Então você percebe que, assim, existem determinadas arbitrariedades que, cara, precisa só de um pouquinho de bom senso pra perceber que não era bem assim. É verdade. Que Jesus não tava escolhendo um modelo a ser replicado. Inclusive Jesus, quando envia, não envia pessoas pra fazer grupo de 12 pessoas. No envio dos 70, por exemplo, não é assim. A grande comissão, em Mateus 28, de 18 a 20, não é assim também. O apóstolo Paulo, quando prega aos gentios, ele não faz grupos de 12 pessoas. Ah, então não, pode fazer grupo de 12 pessoas? Claro que pode fazer grupo de 12 pessoas, não tem problema. O problema é ser dogmático quanto a isso. É achar que só assim vai funcionar e que esse é o grande modelo pra se seguir. Então, o primeiro grande problema que eu elencaria do G12 é esse. É a rigidez do modelo. É a fé no modelo. É a idolatria do modelo. Tem que ser desse jeito, só pode ser desse jeito. Quando Jesus efetivamente não fez desse jeito. Pra começar. A segunda coisa, o segundo problema que eu vejo é o seguinte. É a idolatria do modelo, ela existe em função da idolatria do crescimento numérico. E pra falar sobre crescimento numérico, você vai lá no meu vídeo sobre lendas, sobre mega churches, sobre mega igreja. E os problemas que as mega igrejas elas têm, tá? Crescimento numérico pode ser uma coisa boa. É algo legal. Mas nem sempre o crescimento numérico é uma coisa boa. Pode ser uma coisa boa. Nem sempre é. O terceiro problema é que é o seguinte. Você divide ali a sua igreja em muitas células com muitos líderes. E no caso do G12, esses líderes eles têm uma autoridade muito, muito, muito tóxica, ampla e propicia uma liderança manipuladora. Então, pra fazer qualquer coisa, você tem que consultar o líder da sua célula. O líder do seu grupo. Posso namorar com fulano? Posso namorar com fulana? Tem que consultar o cara. Posso aceitar o emprego? Tem que consultar o cara. Posso isso? E você gera uma cadeia de autoritarismo em escala. É autoritário pra caramba e é autoritário em escala. É o marketing multinível do autoritarismo. É o esquema de pirâmide da manipulação. E como é gostoso poder mandar na vida dos outros, né? A pessoa se sente muito bem mandando na vida dos outros. Então, vira uma coqueluche. Vira uma coqueluche. É a pandemia do líder maluco. É o que acaba acontecendo, que a gente vê com frequência. Ah, mas a minha igreja tem G12 e não é assim. Amém. Se a tua igreja é G12 e o modelo não é rígido. Se a tua igreja é G12 e o G12 existe não em prol do crescimento da igreja. Se a tua igreja é G12, as lideranças são lideranças suaves, tranquilas, saudáveis, tá tudo certo, meu irmão. Aí se a sua igreja não tem problema. Só que aí a sua igreja não é bem G12, tá? É uma outra parada. Porque G12 é assim. Formulado pra ser desse jeito. Talvez a sua igreja seja uma igreja G12 em revisão. Passando por uma reforma. Não é o G12 original. É o G12 2.0 turbo com 16 válvulas. Alguma coisa do gênero. De regra, G12 vai ter essa cadeia de liderança manipuladora e autoritária. Quando a palavra de Deus, quando o evangelho, quando Jesus o tempo todo nos ensina a liderar por meio do serviço e não pela palavra de autoridade sobre a vida dos outros. Então se você tá numa igreja que tem pequenos grupos, que tem células, que até chama-se mesmo de uma igreja G12. E o seu líder? Ele é um líder que serve? Que tá ali pra servir? Que não exerce arbitrariedade sobre a sua vida? Meu, tá tranquilo. Agora, nem precisa ser uma igreja do G12. Se a sua igreja é obcecada por crescimento numérico. Geralmente é acompanhada de obcecada por crescimento financeiro. Geralmente, nem sempre. Mas obcecada por crescimento numérico. Excessivamente confiante nos modelos de se fazer ministério. Sem preocupação de fato com o conteúdo. E com liderança autoritária, ela nem precisa ser G12 pra ser uma igreja que você tem que se preocupar. Ah, Vitor, o que fazer a respeito? Vai conversar com a liderança. Ah, já não tem chance de mudar. Igreja ruim que não tem chance de mudar. Quem se muda é você. E aí tem um outro vídeo meu, como escolher uma denominação que eu acho que pode te ajudar. Quarto e último problema do G12, e que pra mim é menos grave que os três primeiros, mas que também acontece fora do G12, então é bom a gente tocar nesse assunto. São os encontros super secretos, hiper emocionais, que vasculham o passado da pessoa, que fazem a pessoa quebrar emocionalmente, depois dessa quebra emocional naquele evento, aquele encontro, que você não pode dizer pra ninguém o que aconteceu ali, mas foi preparado previamente pra entrar na tua vida e vasculhar o teu passado. Depois daquilo, é ofertado pra pessoa a chance, entre aspas, de se fazer decisões muito ousadas, que ela não faria se ela tivesse com plenas capacidades cognitivas, racionais, intelectivas e mesmo com a sua emoção preservada. A devassa na vida privada de alguém é um abuso. Você ficar vasculhando detalhes da vida da pessoa, às vezes a gente faz isso de modo bem intencionado. Poxa, fulano vai se emocionar, fulano vai chorar. Cara, deixa a pessoa se emocionar e chorar com o evangelho, com a obra de Cristo, com o que Jesus fez. Porque a idolatria do choro também é complicada. A lágrima, o choro, a emotividade, a catarse, tudo isso tem o seu espaço, tudo isso é valioso. Eu não tiro valor de nada dessas coisas. Eu acho que faz parte da experiência de fé passar por esses momentos de quebra emocional, sim. Mas a estruturação de um evento especificamente pra produzir esses efeitos significa o seguinte, eu tô valorizando esse efeito na esperança que ele vá produzir uma mudança de vida e não que o evangelho e o Espírito Santo provoquem essa mudança. Mais do que isso, eu tô invadindo a pessoa. Às vezes bem intencionado, mas eu tô invadindo a pessoa. Isso é problemático. Então, quando a gente fala de G12, MDA, M12, geralmente esses elementos estão ali, são elementos problemáticos e são precisamente esses elementos que no médio e no longo prazo desgastam as pessoas, produzem feridas enormes, porque elas estão debaixo de lideranças autoritárias, muitas vezes incoerentes, uma hiper emotividade das coisas que não faz com que elas raciocinem a respeito daqueles eventos com alguma criticidade, com algum grau de crítica. Então, elas não conseguem sair daquilo e elas vão se machucando mais e mais e mais. Quando elas finalmente conseguem sair, o grau de ferida já é muito grande. E isso provoca efeitos ruins. Que fazem com que eu receba nos meus 20 anos trabalhando em igreja um pouco mais, que eu receba ao longo desses 20 anos um número muito grande de pessoas feridas, machucadas, indignadas, desiludidas. É triste, mas é o que é. E aí a gente trata. E aí a gente faz o que tem que fazer. E aí a gente, às vezes, a gente prega o evangelho novamente. E às vezes a gente perde a pessoa. Por isso, G12, M12, MDA, tomem cuidado com esses elementos que eu mencionei, tá bom? Esse era o meu recado pra hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E aí a gente, às vezes, eu vou ficando por aqui.